Alô, pessoal do Reiflore! Estamos aqui no Festival de Cinema de Nova York e eu, Maria Paula, tenho o prazer de acabar de receber um friend de melhor filme na opinião do público. Os pernas pior pra vocês. Então, se prepara pra meter os pernas pior 2, não é isso? É!